Estava fazendo o levantamento cerca de... levantamento certo, 864 clientes não estou contando os estrangeiros não no Brasil 864 clientes diferentes CPFs diferentes e quantidade estimada de peças umas 1800 1700 1700 peças estimadas vendidas estou com o dedo gasto, acho que eu perdi até a minha impressão digital depois tem que ver se vai ler aqui o meu o banco eletrônico, se vai ler a digital porque gastou de tanto foliar depois eu dou estatística para vocês o que acontece é que de cara está bem claro que a maior parte das vendas foi feita para São Paulo depois eu vou ver os percentuais entre os estados, que é uma curiosidade que eu tenho e percebi que provavelmente segundo lugar está Rio Grande do Sul é isso aí gente, um abraço para vocês, bom dia e eu estou aqui de dedo gasto um abraço